Preste atenção, porque você pode ser um dos milhões de proprietários de automóveis no Brasil, que estão vendendo o seu carro hoje, mas não vão poder entregá-lo ao comprador. Por quê? Pela falta do CRLV, Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo, sem ele você não pode fazer a transferência, o Detran não transfere o carro. Mas por que que você não tem esse certificado? Porque você está devendo há alguns anos o recall que a fábrica chamou centenas de milhares de carros para trocar um tubo de combustível, para trocar um airbag que explode junto com estilhaços de aço. E como metade dos brasileiros não levavam o carro para concessionária, ninguém sabe por quê, porque o reparo é gratuito, envolve segurança ou saúde, e mesmo assim o pessoal não leva o carro para o recall. O que fez o governo no ano passado? Uma nova legislação dizendo que se até um ano depois de publicado da fábrica chamar os carros para recall o carro não for na concessionária, o Detran não emite mais o documento necessário para transferência. E essa legislação passou a convivorar tem dois, três meses. E agora que o pessoal começou a perceber que vende o carro, mas não consegue transferir. Aí foi todo mundo correndo para concessionária. Ah, eu quero fazer o recall do meu carro, senão eu não consigo o documento. Aí a concessionária diz, vamos fazer sim, vou agendar que seu carro daqui a 20 dias. Como 20 dias? Eu preciso de hoje. infelizmente tem 150 carros na frente. E além de ter todo mundo corrido para fazer o recall agora, a própria concessionária pede a peça à fábrica e a fábrica perde uma semana ou duas até entregar a peça necessária para o reparo. Isso significa que você que tem um carro sujeito a recall, e se você está em sem dúvida, liga para o 0800 da fábrica. O meu carro tem recall? Tem. Foi feito? Não, não foi. Então você agenda o mais rápido possível esse recall, não só para a sua própria segurança e saúde, mas porque sem ele você está impedido de vender o automóvel. Você viu esse vídeo do Vroom no Daily Motion? No YouTube, nesse caso, já cutucou o sininho, já se inscreveu para ser notificado dos próximos, sabe que nós publicamos vídeos diariamente, sempre exclusivos e sempre com informações de interesse do dono do carro, do motorista, como essa aí do recall. Não fez? Não vende o carro, hein? Mas além do Daily Motion e do YouTube, nossos vídeos estão também no Twitter, no Instagram, no Facebook e no portal vroom.com.br. Obrigado, até o próximo.